Foi o seguinte, Vitão, eu formei, cara, no meio do ano, né? Então eu terminei no meio do ano e aí eu decidi que eu iria trabalhar aqueles meses pra juntar uma grana pra fazer a residência. O que aconteceu, cara? Eu caí num dos principais erros que o pessoal costuma cair. Eu caí justamente nessa questão, cara, comecei a ganhar dinheiro? É. Cara, tu... Bora, né? Bora. Aí, cara... Bom, fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Além da Medicina. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do esporte, um dos fundadores de tudo isso aqui. E hoje a gente tem um convidado super especial, talvez vocês até conheçam, né? Que também é um dos cofundadores aqui do Além da Medicina. A gente tá junto desde o início, que é o Michael. E eu vou deixar ele se apresentar. Melhor você do que eu aqui, né, Michael? Tá joia, tá joia. Apesar que você já sabe me apresentar de cor, né? Não, mas a gente tem que falar as coisas boas aqui, entendeu? Se eu falar o que eu conheço mesmo, assim, em intimidade, não vai ser legal. Aí não dá, né? Então tá... Cara, eu sou o Michael Rantum, Instagram, Médico Michael. Sou aí o cara do Além da Medicina que fala sobre finanças, investimentos, sobre inteligência financeira. Na vida de médico, eu sou nefrologista, intensivista. Trabalho aí com mais parte de nefro agudos, trabalho em UTI. E atualmente aí também estamos tocando o projeto do Além da Medicina junto com o Vitor e com o Bernardo. E é uma honra estar participando mais uma vez aqui de um podcast, um bate-papo descontraído, pra trazer aí conteúdo e experiência pra essa galera. Vamos falar um pouco hoje, Michael. A gente tava trocando ideias sobre como que seria esse assunto, né? O que a gente poderia trocar ideia aqui nesse podcast. E eu acho que o melhor tema que a gente pode puxar aqui, Michael, pra te pegar meio de surpresa aí, vai ser contar pro pessoal como que foi o meu começo na vida financeira e como é que você participou disso. Porque, cara, eu acho que eu sou o desenho ideal aí do médico que começa a sua vida financeira, vai fazendo algumas cagadas e antes de cometer grandes erros, ele foi salvo por alguém que veio com um pouco de sabedoria e me colocou no eixo aí. Pra quem não sabe, gente, eu em 2000 e... foi 19, Michael, mais ou menos? Acho que foi 19, 19. 19 eu já tinha terminado a minha residência, né? Então eu já tinha tido aquele gostinho de liberdade, de começar a ganhar um pouco mais e trabalhando um pouco menos. E eu vinha... Não vou falar que eu tava com a nota muito baixa na questão financeira não, de inteligência, mas eu tinha uma nota que não era tão boa e o Michael foi quem me colocou no eixo. E eu lembro das primeiras conversas que a gente teve, você falava muito do começar a juntar, né? Começar a guardar o dinheiro. E eu lembro que sempre eu tinha uma desculpa melhor que a outra, né? O mês passava e eu vinha com a desculpa. Não, porque eu tô com a minha clínica, não, porque eu tô com o meu consultório, não, porque eu tenho aquilo, não, porque eu tenho a viagem. Eu dava um monte de desculpa pra começar a aprender, né? Sobre inteligência financeira e colocar realmente de prática nisso. Eu tinha alguns conhecimentos, eu sabia, enfim, os temas de reserva financeira, o pessoal fala muito de ter que juntar um pouco do dinheiro, mas eu sempre tinha alguma desculpa muito justa, assim, uma desculpa que convencia todo mundo de que não deu mais uma vez pra guardar esse dinheiro. E foi o Michael quem me ajudou a começar esse caminho aí, né? Em cuidar do meu dinheiro como médico. Mas eu vou te falar, cara, que você até na época, a sua nota não era tão ruim, não, velho. Você já tinha uma noção relativamente, pelo menos assim, né? No sentido de não esbanjar, né? Você nunca foi um cara... É porque não tinha mesmo, entendeu? Que não podia, né? Não dava. É, mas, cara, assim, o que eu notei na época foi que, pô, você não era, né? Você não tinha aquela pira de, cara, meu, eu tô saindo agora da residência, eu vou meter um Porsche aqui financiado. Então você não... Você tava investindo no seu consultório, você tava investindo em você na época, né? É, velho, é isso, né? Mas isso que você falou, velho, da desculpa, né? Que a gente não... É uma coisa que eu sempre comento e é engraçado. Até essa semana eu recebi alguns relatos no meu inbox, assim, de alunos, de seguidores, contando, às vezes, de pais médicos, que, cara, estão há anos no mercado, com clínica particular, pô, ganhando bem, e que já estão com seus 60 e poucos, 70 anos, e não tem nada de reserva. E aí é aquele negócio, né, cara, que eu sempre falo. Se você não sabe cuidar do pouco, quando chegar o muito, entre aspas, você também não vai saber cuidar. É uma coisa de louco, cara. Você tá na residência, você vive com a bolsa. Você sai da residência, você acha que você vai... Ah, não, mas, pô, vou ganhar o dobro, vou juntar metade. Não, você começa a gastar o dobro, o triplo, às vezes. É, e aí o que você falou, né, sempre tem uma desculpa, cara, e é incrível como o nosso cérebro engana a gente. Porque, cara, tem dinheiro parado na conta, velho, você vai encontrar alguma coisa que você, teoricamente, precisa. Na verdade, você não precisa tanto. Alguma oportunidade. Cara, é sempre assim, bicho. E eu vivi isso durante muito tempo. Então, eu esperava sobrar pra daí, né, guardar o dinheiro. Só que quando você faz isso, cara, nunca sobra. Porque você sempre vai achar alguma coisa. Você olha o negócio na sua casa, velho, que às vezes nem tava te incomodando, mas, pô, essa mesa aqui, cara, não tá legal, não sei. Eu acho que eu vou comprar uma mesa. Aproveitar que tem dinheiro, eu vou comprar uma mesa esse mês. Aí você vai lá, troca de... Você não precisava. Cara, teu celular tá ali, pô, com trincadinha, às vezes, negócio. Mas, cara, tá funcionando, beleza, aguenta mais dois anos. Ah, mas, pô, meu celular aqui tá meio... Eu vou comprar o celular. Vou te mostrar o meu aqui. Ele tá triste já, velho. Não, o seu eu recomendo que você... Não, mas eu vou trocar, é porque... Enfim, tá muita coisa assim, eu falo, pô, se eu tenho que trocar, vou ter que ficar uns dias 100, enfim, aí eu tô enrolando. É, não, é, é. Espera, espera sair o novo agora. Então, eu pensei nisso. Eu vou esperar sair o novo, que eu vou comprar o 12, que é o melhor do mundo hoje, por um preço menor. É, essa é uma estratégia boa. É a estratégia de troca de celular. E, cara, voltando ali, então, você... E tem várias dessas desculpas que o pessoal encontra, né? Uma das muito comuns que eu vejo, principalmente do pessoal recém-formado, é assim, ah, eu preciso de um carro, uma caminhonete grande, 4x4, diesel. Por quê? Porque eu vou dar plantão fora. Eu moro, né, aqui nessa cidade e eu consegui um plantão que é numa cidade fora e eu vou pegar a estrada. Então, eu preciso de um carro muito seguro pra poder ir até lá. Só que, cara, na maioria das vezes, assim, o cara, pô, não tá... Eu brinco, né? O cara não tá indo pro deserto do Atacama, ele não tá indo subir montanha. Ele não precisa de uma caminhonete, velho. A caminhonete é pra ele ostentar, é pra ele pagar de galã. E aí, no fundo, eles ficam com essa desculpa. E, cara, seu cérebro sempre vai tentar te confundir nesse sentido e vai achar que... Primeiro, assim, que você merece, né? Pô, você merece, velho. Você merece tudo aí. E, segundo, é que você precisa daquilo. Até eu mostrei num vídeo no YouTube, recentemente, né? Como a gente... Comparando, né? Dois casos de dois recém-formados, né? Que um chega e financia uma caminhonetona daquele jeito que eu falei. E o outro pega um carro mais simples. Até eu dei o exemplo ali de um Ford Ka. Mas, assim, cara, é incrível como em dois anos... E eu fiz todas as comparações com manutenção... Até pastilha de freio, cara, eu coloquei na conta lá. Combustível, seguro, IPVA... Mas o combustível você colocou na conta antiga, né? Não nessa conta de R$7 agora. De um mês atrás, né? Era R$6,00. Cara, e aí é o seguinte... Pô, você vê que em dois anos... E aí, uma coisa pra deixar muito claro... Não quero dizer que você não possa, de repente, realizar um sonho. Você não possa comprar algo que você queira. Mas tudo tem. Quando e como. Então, e aí é que entra a inteligência financeira. Nesse exemplo que eu dei, você vê que em dois anos... O cara, de repente, assim... Segurei a onda, esperei dois anos antes de comprar a caminhonete. Comprei um carro mais simples primeiro, em dois anos, cara. Ele, assim, fazendo os aportes, que seria a diferença da parcela que o cara da caminhonete financiaria e tudo mais, né? Eu fiz um cenário em que ambos financiariam o valor do carro, né? Pra dois anos. Esse cara, que resolveu dar um passo mais baixo ali, mais de acordo com aquela situação inicial, ele termina com grana pra comprar uma caminhonete à vista e sobra um bom montante investido ainda pra ele. Em dois anos. E aí que tá, cara, você fala dois anos, mas às vezes o cara fala, pô, mas tem que esperar dois anos, como se fosse, velho, o maior tempo do mundo. E passa voando. Pô, acho legal a gente abordar isso, porque eu te convidei hoje pra mais um podcast aqui, justamente pra falar sobre dinheiro mesmo, que eu acho que é um grande tabu que a gente tem na medicina. Mas quando a gente... Eu, pelo menos, vivi isso recentemente, né? Você deve ter vivido isso há uns 25 anos, quando você formou, foi isso? Não, pô. Não? Mas assim, você também deve ter vivido essas ansiedades, quando se formou, normal, acho que todo mundo passa por isso. Ainda mais eu, que na época, bicho, não tinha dinheiro pra nada, quando eu vi a minha grana. Mesma coisa. Eu deslumbrei, fiquei louco, cara. Eu já falei, cara, nunca vi a minha vida, né? Agora vai, né? Deu certo, né? É. E aí, vira esse mix, né? Hoje eu acho que, pelo menos, os alunos, eles têm mais informação sobre dinheiro do que eu tinha na minha época. Pelo menos acesso, eles têm. Não sei se o pessoal tá buscando. Isso talvez pode gerar uma certa ansiedade do já, mas ainda não, do começar ganhando muito. Isso pode ser fenomenal pra sua vida, mas pode ser uma grande cilada, entendeu? Então, acho que a gente podia aproveitar esse assunto de dinheiro e comentar sobre isso, né? Por exemplo, pontos fortes e fracos de se ganhar bem quando você se formou. Quais são os piores cenários que o médico mesmo pode construir pra sua própria carreira e como que isso pode impactar, por exemplo, você já tá com seus 42, né, Michael? Enfim. 41. 41? 41, foi mal. Então, você já tem bem mais estrada do que eu e você já viu muito essa cena acontecendo. Eu ainda não vi, né? A galera que decidiu não fazer residência e viveu padrões de vidas altíssimas, eu não vi que fim, entre aspas, chegou. Mas talvez você já tenha essa experiência e eu acho que é legal trazer isso pro pessoal hoje pra também deixar claro que, assim, não existe um caminho mágico, um caminho único que tem que todo mundo seguir. Cada um tem um ponto de partida. Por exemplo, no meu ponto de partida, eu não tive dívida de FIES, porque eu fui bolsista, então isso me permitia, enfim, dar um próximo passo. Quem tem um FIES tem que pensar de outro jeito, enfim. Vamos colocar alguns cenários aqui e discutir em relação dinheiro barra expectativa e também pensando em longo prazo pra abrir a cabeça do pessoal que tá escutando a gente. Legal, muito bacana. Cara, deixa eu só... Eu só quero complementar daquele assunto que você abriu, né, que não sobra no final do mês e tem a solução muito fácil pra isso, né, que a gente acabou não comentando, né, que é aquela primeira lição de educação financeira que, assim, que todo mundo deve receber, é se pagar primeiro, né. Então, quando você recebeu, eu sempre falo assim, ganhou 10 mil lá de um hospital e você definiu, vamos dizer que você definiu que você vai guardar 30% do que você ganha. O 20, tá, 20%. Então, 2 mil você vai tirar e vai colocar em investimentos. Já, de cara, ou você vai... Cara, ainda que seja na poupança inicialmente, já que você não sabe ainda investir, tudo bem, não tem problema. Não tem problema, né. Tá, é. A questão é comportamental, a questão é de hábito. Vai tirar isso daqui. Na sua cabeça, você já sabe, quando cai esses 10 mil na conta, que você não ganhou 10, você ganhou 8. E, cara, fica muito mais... Seu cérebro, automaticamente, ele se adapta a essa realidade. E aí, você não compra aquela mesa desnecessária que eu falei, você não vai lá chegar, trocar de celular. Porque você já sabe que a coisa tá mais apertada. Então, você tem que viver com aquilo ali. Cara, eu brinco que teve alguns momentos em que eu fiz metas mais ousadas, né, de poupar. Cara, que eu chegava no final do mês e eu tava pobre. Então, pobre muito rápido. Eu aprendi isso com você, né. É, exatamente. Cara, tipo, dinheirinho lá, investido, né, do mês. Mas, velho, segurando a onda até o final do mês. Porque não dava pra gastar. Porque, cara, o que sobrou é isso e acabou. Chega no final do mês, você vai fazer um pix pro seu colega que tá do lado. Aí você abre a conta, senta lá assim, R$129. O cara vai falar, tá mal, hein? Exatamente, exatamente. Então, essa é a questão. Agora, sobre isso que você falou, cara, isso é uma questão que vai... Já na minha época, é muito bom você falar isso porque teve um caso muito icônico que me marcou demais. Que aconteceu, assim, comigo, um colega mesmo de faculdade. A gente formou. E aí, assim, metade da galera resolveu trabalhar um ano antes da residência. A metade da galera passou na residência. Você entrou direto ou como é que foi? Foi o seguinte, Vitão. Eu formei, cara, no meio do ano, né. Então, eu terminei no meio do ano. E aí, eu decidi que eu iria trabalhar aqueles meses pra juntar uma grana pra fazer a residência. O que aconteceu, cara? Eu caí num dos principais erros que o pessoal costuma cair. Eu caí justamente nessa questão. Cara, comecei a ganhar dinheiro? É. Cara, tô rindo. Bora, né? Bora. Aí, cara, aí troquei de carro. E não foi, velho. Não peguei um carro assim, velho. Eu peguei um Corsinha, na época, o semi-novo. Mas que pra mim, velho, o cara, era... Caralho, era o meu sonho, bicho. Aí eu falei assim, pô, peguei o Corsinha. Aí já parcelado, né? Porque eu tava começando a trabalhar, não tinha dinheiro. Ah, financiado. Cara, e aí começou. Pô, comecei, né? Ia pra academia. Gostava muito de ir pra academia. Pô, aí contratei personal. Aí começava a comprar suplemento pra caralho. Tipo assim, começava a achar que o dinheiro era infinito. E, velho, começou que eu não tava conseguindo guardar. Chegava no final do mês, pô. Tava empatando. E comecei a pegar mais plantões. E mais plantões, e mais plantões, e mais plantões. Cara, bicho, quando eu vi, eu não tava mais estudando pra residência. Eu tava esgotado. Eu virava um plantão em cima do outro. E aquilo começou a me frustrar demais. Fui fazer prova de residência. Prestei em dois serviços. E eu acabei passando em São Paulo. Mas eu acabei passando em clínica médica por um hospital que não era o hospital que, assim, digamos que eu queria. Que era aquele hospital, tipo, pô, que era meu sonho fazer lá. E eu, na época, até pensei, cara, tá bom. Passei nesse, vamos nesse mesmo. E aí, agradeço muito um amigo meu, que é cirurgião de coluna hoje, Alexandre Jacardi. O apelido dele é Leuco. Ele era bem branquinho. E aí, o apelido dele é Leuco. Então, cara, eu tenho uma gratidão com esse amigo, cara, que é até hoje. Porque ele foi um cara que um dia ele me chamou, quando eu já tava decidido a ir pra fazer clínica médica nesse hospital e tudo mais. Ele foi o cara que me falou, me chamou e falou o seguinte, Michael, não faz isso, cara. Você é um cara inteligente, você é um cara, pô, é que você não estudou. Você ficou trabalhando igual um maluco. E ele deu o exemplo dele. Ele falou, olha, cara, eu peguei um, pô, meio periodozinho. Eu trabalhei de boa, meu, segurei ali a onda. É a emoção, né? A emoção na grana. Pô, consegui estudar. Ele passou na Unicamp, se eu não me engano. Pô. Então, é, pô, aí o cara fez ortopedia na Unicamp, fez coluna lá e tudo mais. Bom, excelente cirurgião. E eu, cara, eu parei pra pensar e falei, pô, você tem razão, velho. Eu não vou ter essa pressa de já entrar agora na residência num lugar que eu não quero. Eu vou segurar a onda, vou pisar no freio, vou, cara, cortar agora meus gastos aqui. Você tinha conseguido juntar grana? Muito pouco, cara. Porque o objetivo era trabalhar pra juntar, né? Cara, quase nada. Você nem estudou e nem juntou grana. Não, nada, não fiz nada. Exatamente, eu fiquei naquela corrida, na corrida do rato. Correndo atrás do próprio rabo. Na verdade, assim, não seria suficiente pra nada, assim, pra ir pra residência. Aí, o que que aconteceu? Cara, e daí eu tomei essa decisão. Sim. Então, eu pisei no freio e aí, cara, eu larguei tudo daqueles plantões que eu fazia. Aí eu fazia, assim, cara, um plantãozinho na semana, de boa, cara, ali, sim, e o resto do tempo eu estudava. Então, eu estudava, tudo mais. Bom, o cara, chegou no final do ano, passei em cinco serviços, pude escolher qual eu queria. Inclusive, assim, aí a dúvida não era assim, putz, será que eu vou pra isso? Não, era dúvida assim, cara, tem tanto serviço legal pra eu ir, agora qual que eu escolho? Então, pô, isso foi muito legal. E aí, pô, acabei escolhendo ir pra UEL, em Londrina. Foi muito bom, cara, assim, acho que eu fiz a melhor decisão da minha vida. E, de novo, olha como é essa questão, né, de você não ter pressa, às vezes, nas coisas, né, você pisar no freio. Então, foram duas coisas aí. Uma, aquele erro que eu tinha cometido de ficar gastando muito dinheiro, aumentar o nível de vida, isso me ferrou. Foi uma pressa que eu tive, que eu não devia ter tido. E eu podia ter feito errado ainda, né, eu podia ter ido pra esse hospital que, de repente, não era aquele melhor que eu queria. Não, eu falei, não, cara, um ano é de boa, é um ano que eu vou estudar, vou me preparar pra prova e vou passar no lugar que eu quero. E, cara, deu muito certo, não me arrependo de jeito nenhum, não acho de forma alguma que foi um ano perdido, acho que eu ganhei minha vida aí nesse ano que tomando essa decisão. E na época que eu te falei, só pra completar, teve um amigo que quando eu falei pra ele que daí eu iria... Ah, ia ser contado num clássico aí, né? Que eu ia fazer residência, ele me falou o seguinte, ele falou, cara, eu não vou fazer, não vale a pena. Eu tô ganhando já X, era um valor pra época muito bom, inclusive ele tava ganhando bem mais do que eu tava ganhando. Porque ele conseguiu um esquema que era um hospital que acho que era de um familiar dele, alguma coisa assim, ele conseguiu lá uns esquemas de plantão top e tal. Sei que assim, o cara tava ganhando muito. De cara, ele já meteu um, na época, um Corolla. Corolão? O que que era? O Vovorão. Corolão, trocou as rodas do Corolla. Rebaixou. E cara, e aí ele, pô, não, eu não preciso, cara, porque o tempo que você vai perder na residência, foi essa frase que ele me falou. Essa conta eu já vi muita gente fazendo mesmo, tipo, uns 3, 4 anos de residência, fica milionário. O tempo que você vai perder na residência, eu vou estar juntando dinheiro, velho? Pô, acabou, não vale a pena isso que você tá fazendo. Cara, resultado, esse cara foi me visitar uma vez, lá em Londrina, anos depois, eu já tava na Nefro, se eu não me engano, e a gente conversando e tal. Pensa, você já tava na Nefro, ou seja, você devia estar no seu quarto, quinto ano aí de residência. Exatamente, R4. E não tinha ganhado dinheiro ainda, e o cara podia visitar. Não, tá ralando. Aí ele foi me visitar. Ele tava de Uno, nada contra, mas ele já não tava mais com o Corolla. E aí ele me falou, cara, logo, pouco tempo depois eu briguei lá com o meu familiar, saí daquele esquema que eu tava da UTI, comecei daí, tipo, pô, bater cabeça procurando plantão. Ah, fui pra tal lugar, não me adaptei. Fui pra outro, também não deu. Resumindo, ele tava endividado, tava como generalista, tipo, ainda tentando se encontrar, tentando achar o lugar, né, pra ele trabalhar. E ele falou pra mim, ele me falou pessoalmente, ele falou assim, cara, certo tava você. Quando a gente teve aquela conversa. Eu devia ter feito residência também. E, cara, isso me marcou demais. E se ele tiver ouvindo, eu não vou citar o nome dele, é um cara muito querido pra mim, um cara que eu gosto muito. E ele mesmo admitiu que ele, pô, ele fez errado. Ele devia ter feito diferente. E talvez se ele estiver escutando esse podcast, ele vai lembrar dessas duas conversas que a gente teve. A primeira é que ele falou que, pô, não valia a pena. E a segunda é que ele falou que, pô, que ele tinha feito errado. Então essa pressa que a galera tá tendo hoje em dia de, cara, não vou fazer residência, porque daí eu vou investir, vou ficar milionário em quatro anos e eu já tenho minha liberdade, não sei o quê. A galera tá enxergando, ó, assim, ó, assim. Quatro anos no plantão são quatro anos, né, Michael? Quem já deu plantão aí nos últimos anos, então, sabe o que que é dar plantão. Cinco plantões de doze por semana que parece algo simples, no acumulado de um ano, meu amigo, é estressante, é cansativo, segunda-feira vai ser um pesadelo. Pô, acho legal você contar essa história, porque, olha pra você ver, se a gente não fosse médico, a gente não estaria nem discutindo isso aqui, porque nas outras profissões não existe essa possibilidade de você se formar e encher o dinheiro, o bolso de dinheiro de uma maneira que você não precisa mais nem de se especializar. Você só se formou, entrou no mercado com sua capacitação mínima que o mercado exige, que é um CRM, você já tem capacidade de fazer uma renda muito grande frente ao país que a gente vive. E isso pode ser, de um lado, um baita trampolim pra te jogar longe, pra te impulsionar na sua carreira, mas pode também te afundar num ponto que você dificilmente vai conseguir reverter isso no longo prazo, né? Porque uma vez que você começa a curtir a grana, o estilo de vida que a grana te dá, e aí você para e fala, cara, eu tô ganhando aqui 20, 25, às vezes 30 mil se o cara hoje for pegado no plantão. Vou ganhar 3 mil na residência, vou trabalhar 80 horas, putz, mas eu não consigo pagar nem, aí nem, mais o meu carro, mais o meu apartamento, mais os meus gastos, mais a minha balada. E aí a pessoa fica no não vale a pena e ela vai postergando isso, de repente se passaram 4, 5 anos. A gente envelhece, né, nesses 4, 5 anos, a nossa energia de recém-formado não é a mesma. E geralmente as pessoas, enfim, se relacionam, elas assumem relacionamentos, elas se casam, elas podem ter filhos, elas querem, sei lá, ajudar os pais, casa, e vai ficando cada vez mais difícil tomar essa decisão. E aí um grande ponto que seria ganhar dinheiro mais cedo se torna um grande vilão, porque o generalista hoje no Brasil, pelas pesquisas que a gente vê, ele continua ganhando bem. Não dá pra gente falar que o cara ganha mal, só que o como ele ganha começa a ficar um problema, porque é muito cansativo e aquele fantasminha do meu Deus, eu vou ter que viver pra trabalhar minha vida inteira, pra conseguir bancar meu estilo de vida, começa a tumultuar. E aí vem mais essa galera que tá se formando na medicina, cada vez mais generalistas, enfim, começa a ficar desconfortável e algo que era muito lindo, né, um conto de fadas quase, vira um pesadelo se a gente não souber administrar. Como que você enxerga, Michael, essa relação assim? Eu, por exemplo, me formei em dezembro, comecei a residência em março. Eu não tive muito tempo pra juntar dinheiro, eu juntei 6 mil reais. Foi o que deu, porque entre pagar formatura, pagar cursinho, viagem pra São Paulo, prova de residência, eu gastei minha grana ali e também gastei um pouquinho comigo mesmo também, eu lembro. O que você considera que, os cenários que você vê hoje, na verdade, acho que tem que colocar cenários, porque a gente não pode falar direto, porque tem o cara do FIES, tem o cara que a família precisa dele, tem o cara que a família não precisa dele, mas vamos colocar alguns cenários, vamos bater um papo sobre isso aqui, pra ajudar o pessoal a entender, teoricamente, o que seria inteligente, do ponto de vista financeiro, fazer. Lógico que financeiro não é 100% racional, né? A gente tem as emoções, você vê, o Michael tá com a camisa da Harley Davidson. Financeiramente, comprar uma Harley Davidson não faz muito sentido, porque é algo caro, que não te dá retorno, que não rende, é um passivo, não é um ativo, você poderia criticar várias vezes. Porém, o Michael curte e, enfim, ele todo final de semana tá fazendo bom uso da moto dele. Então, vamos falar um pouco sobre inteligência financeira nesse momento que você pega o CRM na sua mão. Tá, vamos lá, cara. Então, a primeira questão aí que eu vejo é a seguinte, já pegando o gancho dessa questão que você falou do generalista. Cara, as coisas, elas não vão ficar mais fáceis. Isso é óbvio, isso a gente tem que falar, não dá pra você passar pano pra isso, você tem que deixar muito claro. Não vai ficar mais fácil. A concorrência vai aumentar? É lógico que vai. Só que assim, é aquela velha história, né? Não quer dizer que vai ficar, ah, nossa, agora vai ficar impossível. Não, é que assim, é que antes você, cara, você podia ser o mais medíocre possível, você podia, cara, assim, sei lá, só se formassem... Não, tinha vários esquemas. Você lembra, não sei se você pegou isso de fazer 12 horas em dois hospitais ao mesmo tempo e no descanso de um, você tava no outro. Isso eu nunca peguei. No interior de São Paulo, eu ouvi falar muito disso. Lá em Minas não dava porque, enfim, era muito longe, né? Mas, por exemplo, cidadezinhas de 20 quilômetros de distância, o pessoal fazia isso, pegava 12 horas em um hospital, 12 no outro. Só que esse hospital tinha um esquema que você trabalhava só 6 horas e no outro só 6 horas. Então o cara trocava, ele trabalhava 12 direto, mas ganhava 24. Era por quê? Porque não tinha gente pra trabalhar. Não tinha gente pra trabalhar. Hoje em dia isso não acontece, tenho certeza. Eu não, eu nem conhecia, eu nunca tinha visto esse esquema aí, não. Isso, eu já ouvi, cara, fazer 48 em 24, tinha vários dias assim. Mas é, cara, mas eu já vi, eu já vi alguns absurdos, por exemplo, cara, na época da residência de chegar na UTI de um hospital e ter uma UTI, assim, poucos leitos, e eu perguntar, e o médico? Não, não tem médico presencial na UTI. É, o médico, ele toca o pronto atendimento e também resolve a UTI e tal, entendeu? É, exatamente. Então isso, mas hoje em dia dificilmente você vai, assim, ou pelo menos assim, deve já ter diminuído muito isso daí, porque tem uma oferta muito grande de médicos e tá aumentando. Ah, eu tô falando então, nossa, vai ficar difícil? Claro, aí é aquela história que a gente fala, se você ficar esperando cair do céu, é mais difícil. Se você, pô, focar em se diferenciar, a coisa fica um pouco melhor. Mas vamos lá. Nessa questão aí, então, muito generalista. Hoje eu escuto muito a seguinte frase, ah, Michael, não vale mais a pena fazer especialidade, não vale mais a pena fazer residência, porque eu sou generalista, eu dou plantão e eu vejo alguns especialistas dando plantão no mesmo lugar que eu. E eles ganham igual e eles ganham igual. E, cara, isso é uma visão, é aquele pensamento... É o palco verso do bastidor, né? Tipo... É, cara, assim, é um pensamento enviesado, né? E aquele pensamento de primeiro nível, né? Que o Howard Marks fala, né? Que você, ah, se olhou isso, ah, é isso, eu tô certo. Então, mas assim, quando você pensa no segundo nível, o cara que é especialista, que tá dando plantão na porta, eventualmente ele tá fazendo pra, sei lá, juntar uma grana extra, eventualmente ele teve um gasto ali a mais que ele tá tentando resolver naquele momento, eventualmente ele, sei lá... Não quer perder mão. Gosta de dar um plantão, não quer perder mão. Teve, cara, teve cirurgião oncológico que fez, começou a fazer plantão na UTI justamente porque ele queria, assim, essa mão de paciente crítico. É um cara que opera pacientes muito graves, é um cara que opera pacientes com múltiplas comorbidades, atende, né? Na enfermidade. Ele queria ter essa... E ele começou a fazer plantão de UTI e ele curtia aquilo ali, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado primeiro com isso. Segundo, por mais que o cara esteja fazendo, de repente, aquele plantão ali na porta e você pense, poxa, especialista tá dando plantão na porta. Mas, cara, eu vou dar um exemplo. Tem um hemodinamicista que eu conheço que faz plantão de DPS. Só que ele também faz cateterismo, ele também bota estente, ele também tem consultório cheio, ele também tem os pacientes de enfermaria, ele também ganha sobreaviso da cardio. Ou seja, o plantão da porta que ele faz um por semana de seis horas... É um miquinho ali, né? Cara, é um plus, é um extra ali, entendeu? Tipo, é um negócio que você... Que é o primeiro que ele corta quando não precisa. Exato. Se ele não quiser, ele corta aquilo ali. Agora, o cara que só formou, ele só tem aquilo ali. Ele não pode nem cortar, imagina. Exato, ele não pode. E aí, assim, esse cara não tem todo o resto desse leque de situações que a residência te abre. Outro dia, o cara me perguntou assim, ah, cara, o que a residência te abriu de portas na prática? Cara, eu comecei a listar, bicho. E não entrou na página porque, cara, é tanta coisa. Eu comecei a pensar, pô, professor disso, preceptor de não sei o que. E tudo que você vai ganhando uma graninha, né? O coordenador daquilo. Exato, coordenador, rotineiro, pô, chefe de serviço de nefrologia, consultório de nefro, sobreaviso de nefro. E, cara, comecei, e comecei. E aí, conteudista de nefrologia. E, meu, a lista ficou desse tamanho, velho. Aí eu falei assim, aí o cara olhou e falou assim, pô, me esclareceu muito bem. Obrigado. Então, você tem que começar a pensar com esse pensamento de segundo nível. E, ah, o pessoal, cara, o pessoal para na parte do dinheiro. O cara fala assim, ah, eu sou o clínico geral e eu ganho 30. E eu conversei com um amigo meu que é, sei lá, que é cardio. E ganhei 27. Ele falou que tá ganhando 30 também. É, ou 27. Só que assim, só que esse cara ganhando 30, cara, ele tá virado de plantão. Exatamente. Enquanto o cara, ele tá ganhando isso aqui, mas, cara, ele tem uma tarde livre, ele não passa a noite no plantão, ele tem o final de semana livre. Então, cara, aí que tá a diferença. Talvez o seu exemplo vai ser até melhor que o meu, mas eu posso dar esse exemplo. Eu tenho exatos três anos e meio que eu terminei a residência. Você fala assim, Vitor, hoje você, como especialista na sua medicina, você ganha infinitamente mais do que quando você tava ali no pós-residência, meio que transicionando e tudo? Ou, como generalista, antes de ter se formado, foi um período curto? Eu falo, não, eu não ganho muito mais. Porém, não dou mais plantão, final de semana é todo livre, eu tenho vários buracos na minha agenda que me permitem fazer outras coisas. Inclusive, o podcast aqui é uma delas, o Além da Medicina, enfim, tantas outras coisas. Bom, pra galera ter uma ideia, hoje é segunda-feira, tá? E agora são 4h50 da tarde. 4h49, 4h50 aqui. Então, assim, cara, não é todo médico que tenha tarde livre numa segunda-feira pra poder gravar um podcast. E é isso que o Vitor falou. Então, assim, você ter uma especialidade, você pode, eventualmente, se dar esse tipo de luxo. Sim. E, cara, daí, então, você tem que, primeiramente, isso. Aí, segundo, o pessoal reclama muito da medicina estar saturada e não sei o quê. E aí, o que eu sempre falo, o que você... Ah, e os especialistas estão começando a dar plantão na porta e tal. Tá bom. E daqui a pouco, você acha que vai ser mais fácil o hospital contratar um especialista? É. Um cara que fez 4 anos de residência pra trabalhar na emergência do hospital? Sim. Ou um recém-formado que acabou de sair da faculdade? Então, para pra pensar. Como é que tá aí no Sul, Michael, e no Paraná, né? Paraná. Eu sempre confundo. Paraná, Paraná. Pra mim, Sul é uma coisa só e eu tô muito errado nisso. É igual quando eu tenho um amigão meu, o Matheus, que ele é de Fortaleza. Eu falo assim, macho, aí no Nordeste, ele, o que é aqui no Nordeste? Aqui é Fortaleza. Aqui não é Nordeste, não. Nordeste é muito grande. Aqui é... Paraná e tal. Aqui no Paraná, né? Em Ponta Grossa, especificamente, assim... Ah, eu ia falar como é que tá no PS, por exemplo, lá em São Paulo, no hospital que eu trabalhava, pronto-socorro, fichinha verde, bem tranquilo. Eu atuava como clínico geral ali, né? Como generalista, na verdade. Mas pra entrar na seleção do hospital, eu só aceitava residente. E residente de final do R1. Então, ah, eu sou residente do primeiro... Não, espera aí, daqui uns oito, nove meses, você se cadastra de novo no hospital pra você entrar pra porta pra atender bobeira, entendeu? Pra nada demais. É, aqui é o seguinte, cara, aqui varia muito de hospital pra hospital, né? Sim, sim, sim. Então, assim, vai... Tem hospitais que, inclusive, só vai... Nos melhores hospitais é sem residência. E nos piores hospitais é com residência, né? Cara, é... Cara, mas assim, mas geralmente nos melhores serviços aqui, né? Com residência. Serviços privados, cara, é geralmente assim, é o cara que não é nem... É o cara que já terminou a residência, que já tem RQE, que já tem... Já é especialista pra poder entrar no corpo clínico e tal pra fazer. Eventualmente tem algum furo que o pessoal aceita, mas no geral é o cara que ele já é especialista, né? No hospital, por exemplo, da Unimed, o cara tem que ter a CLS, a TLS, por conta que o hospital é acreditado. Então, além de ser especialista, ele tem que estar capacitado e tal. É, eu tive que mostrar isso também no meu... É, tem várias questões assim. Alguns hospitais aqui, UTI, você geralmente não consegue como recém-formado, a não ser que você já tenha um tempo, geralmente você vai ter que ficar lá, tipo, fazendo meio que um estágio mesmo, depois de formado junto ali com os médicos pra você ir pegando mão e tudo mais. Mas não é assim, cara, saiu e tô pegando. Óbvio, a gente teve agora, nesse período, aí é outra... É, mudou, né? Aí é outra coisa... Outra ilusão, né? Outra ilusão. Outra ilusão. Galera saiu... E só isso daria um podcast sozinho aqui. Não, total, mas só, né, aquilo que eu falei, eu venho avisando disso faz tempo, né, cara? Isso aqui não é assim que funciona, vocês estão em Nárnia, estão no meio de uma demanda muito grande, hospitais que tinham 10 leitos de UTI passaram a ter 40, 50 leitos, precisaram de muito mais médicos. Eu falei, cara, isso dá noite pro dia, vai acabar. E, cara, muita gente falou pra mim... Olha, a gente... E o pessoal novo falou, não, não, mas não tem jeito, porque o hospital vai... Como é que eles falavam? O hospital, ele vai reconhecer o nosso trabalho. Cara, não tem mágica, bicho. Acabou a demanda, não tem mais paciente, vai deixar o quê? Vai deixar dois leitos vazios lá e você vai ganhar o plantão pra ficar olhando pras camas, não tem. E já da noite pro dia, acabou a escala. E aí, puta, né, o desesperado. E falando, é uma falta de respeito. Eu falei, velho, mas se você não conseguiu ter o mínimo de noção pra entender que isso era temporário, você tá maluco. Ó, teve um aluno meu que falou que tinha gente desesperada porque financiou apartamento de um milhão, achando que ia continuar, tipo, ganhando e tal. Cara, acabou. E agora o cara tá desesperado. Tá desesperado. Com a dívida e eu tenho de onde tirar. Então, era as coisas assim. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova de intensiva, foi em 2015, se eu não me engano, eu conversei com um cara do Rio. Porque no Rio a situação, assim, ainda é mais caótica do excesso de médicos. Esse cara ali era... Acho que ela é muito concentrada, na verdade. Isso. Esse cara era coordenador de uma UTI. Cara, ele me falou que tinha fila de, assim, de anos pro cara, tipo, que o cara tava ali pra conseguir um plantão fixo de domingo à noite na UTI. Nossa. Então, cara, assim, galera brigando pra conseguir um plantão fixo de final de semana na UTI. Então, é isso, cara. A questão é a seguinte... A ilusão, né? Você tem demanda, você tem oferta. Aumentou demais a oferta, a tendência é que o preço dessa oferta, ele fique mais barato. Ou essa oferta se torna mais qualificada, mais nichada, né? Senão, você vai se lascar. E aí, o que eu falo, além da parte financeira, vem essa parte de segurança, né? Então, pô, é muito mais difícil... Pô, vou mandar embora o cara que é nefrologista intensivista do hospital ou vou mandar o generalista? É, né? Tipo, qual que é mais fácil de se achar no mercado? Então... Sem contar que nesse hospital que você é intensivista, desculpa, inéfro, você passa visita, você faz procedimento, você resolve muita coisa. Então, você é muito mais útil ao hospital do que um generalista. Além de gerar mais receita pro hospital, gerar mais lucro. E, ah, poxa, você tá falando de lucro? Cara, o hospital tem que sobreviver. É, o hospital, você pensa nisso, galera. Exato, é. Para de achar que é mágica, né? Então, assim, pô, se eu interno mais pacientes... Inclusive o SUS. Sim, também, exato. Mas se eu resolvo mais problemas, né? Se eu faço mais procedimentos, se eu resolvo aqueles problemas dos pacientes, eu também tô gerando mais lucro pro hospital. E aí, tem isso. É a questão de segurança. E pra mim, cara, é uma fundamental, e essa eu acho que o pessoal esquece de colocar na ponta do lápis, e eu acho que é uma das mais importantes, satisfação pessoal. Cara, eu, pra mim, velho, eu lembro, assim, pra mim era muito dolorido quando eu era generalista, o tempo que eu trabalhei antes de ir pra residência, eu tava lá, às vezes, num pronto atendimento, chegava um paciente com algo que eu sabia como tratar, eu sabia como, mas eu não tinha aquele recurso. E aí, eu tinha que, cara, tinha que ligar pro hospital pra pedir, pelo amor de Deus, pro cara que tava lá pra aceitar o paciente pra poder tratar. E, cara, e às vezes, e não desmerecendo o colega aqui, mas, às vezes, era um oftalmo que tava de plantão aquele dia, porque, às vezes, não fechava escala, os caras tinham que... tinha uma questão de corpo clínico, que você tinha que, durante uns anos, cobrir os plantões e tal. Sim, sim. Às vezes, era um oftalmo que tava lá de plantão, entendeu? E eu, às vezes, pensava, cara, talvez eu saiba tratar isso aqui melhor do que ele lá. Saiba mais clínica que ele, teoricamente. É, é, tipo isso. E aí, eu falava, pô, eu não quero tá aqui nessa situação. Eu quero tá do outro lado. Eu quero ser o cara que tá lá resolvendo, do seu, tipo, referência, que as pessoas me encaminham. Então, pra mim, hoje, pô, eu tô lá no consultório, vem gente, cara, de várias cidades, de outras cidades tratar comigo. O cara que, pô, vem de outros lugares. Pessoas que eu resolvo o problema. Pô, esses dias veio uma paciente, ela tava em Budapeste. E aí, ela veio pra cá e foi lá, internou comigo e tal. E tinha uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Cara, tratei, meu, respondeu lindamente. Tá super bem. Vive me dando presente. E tá aí, cara. Pra mim, isso vale mais que qualquer grana. Entendeu? Que eu tenha ganho dela. E é o tipo de coisa. Cara, é óbvio. É porque... Você vai poder resolver problemas? Claro que você vai. Mas é que é diferente de você ser referência. É diferente de um colega super reconhecido te ligar e falar, Michael, preciso da tua ajuda, cara. Tô com um paciente aqui no consultório, que tá com isso, isso, isso. E eu preciso que você veja ele pra mim. Isso dá uma satisfação muito grande. É, e é legal a gente falar nisso, porque, às vezes, a métrica que a gente tem de sucesso depois da formatura é o material, né? Como é que você olha pra alguém e vê se ela tá bem ou mal na medicina? Dificilmente. O cara que tá usando o mesmo jaleco, ele tá entrando e saindo do mesmo hospital. Mas se ele tem um carrão, uau. Mas se ele tira fotos no final de semana, no Instagram, num lugar super, super, ele tá bem e tudo mais. Então, gera uma ansiedade da parte de quem não tá gastando esse dinheiro, mas fica vendo. Eu sei como é que é o incômodo, porque eu vivi muito isso. Eu te contei, né? Que eu formei em dezembro, fui pra São Paulo, e as coisas eram muito caras. E eu fui com 6 mil reais, tanto que eu fiquei na casa do Rubão, que é um grande amigo meu que a residência me deu, por mais ou menos dois meses. Ele morava, os pais deles moravam em Caeiras, que é uma cidade próxima de São Paulo. E por dois meses, a gente... O senhor ficou na casa dele enquanto a gente procurava apartamento, né? Por questões de achar um apartamento legal, porque era meio caro ali, eu não tava satisfeito com o que eu tava achando, então eu fiquei dormindo lá. Então, assim, eu acordava 5 e meia da manhã, pegava o trem, ia pro Iansp, chegava no Iansp, 7 e meia, 7 horas, todos os dias, voltava à noite. Dois meses. Porque eu tinha 6 mil reais, e eu não podia, quer mais dinheiro, não tinha de onde tirar. Porque até que você começa a dar plantão, demora pra receber ali 30, 60, 90 dias, eu já cheguei dando plantão imediato, eu não tinha recebido esse dinheiro ainda. Eu lembro que várias vezes, durante meu R1, pela carga horária do R1 mesmo, né? Que passa das 60 horas, às vezes chega a 80, às vezes, dependendo do estágio, 90, 100 horas de estágio, eu saía do hospital, tipo, sexta-feira, 7, 8 da noite, e muitas vezes já emendava com plantão de 24, pra conseguir levantar a grana pra me manter em São Paulo, porque só o dinheiro do aluguel era a bolsa de residência. E muitas vezes eu pensava, cara, se eu tivesse, sei lá, 40 mil reais no banco, guardadinho ali, ó, que nem é muito dinheiro pro médico, né, gente? A gente fala, a capacidade que o médico tem de juntar 40 mil reais é algo relativamente simples. É basicamente colocar um prazo ali e correr atrás disso. E eu falava, pô, se eu tivesse esses 40 e todo mês eu tirasse dois, eu conseguiria passar 20 meses nesse modelo, que seriam suficientes pra quase terminar meu R1 e R2, e eu não teria toda essa correria, eu poderia descansar, eu poderia estudar. e eu pensava muito nisso, Maico, muito. Isso até me deixava meio invejoso, o bairro raivoso, de ver alguns colegas que não tinham essa necessidade da plantão e teoricamente tinham uma vida melhor do que a minha. Eu trabalhei isso no meu coração, hoje eu sou uma pessoa mais bem resolvida quanto a isso, mas me incomodava. E eu pensava muito nisso, pô, se eu tivesse a oportunidade de ter juntado um dinheirinho antes da residência, coisa de 40 mil reais, isso me ajudaria muito a ser o melhor residente. Não porque eu me dedicaria mais, é porque eu estaria descansado, eu estaria com a cabeça boa, eu teria condições físicas de dar o meu melhor naquele plantão. E olha que eu não caí em nenhuma cilada a não ser seguro de vida. A seguro de vida, eu caí rápido, comprei o resgatável, enfim, está acabando, logo, logo eu tiro. É que é esse assim, o pessoal fica te esperando na porta da florentura. Na hora que você formou, depois da colação de grau, tem um cara ali. Mas eu tenho seguro, acho que a gente tem que ter seguro de vida sim, porém não nesse modelo resgatável, seguro é uma coisa, investimento é outra. Aprendi com o Michael no curso Finanças Dominadas, arrasta para cima. Mas enfim, isso me ajudou muito. O que você falaria para uma pessoa hoje que, vamos colocar esse cenário, ela se formou graças a um financiamento, provavelmente o FIES, que é o mais comum, e a gente sempre escuta aquela conversa, ah, mas a dívida do FIES, os juros do FIES, é um juros baixo, não vale a pena você pagar essa dívida aí, porque ela não vai aumentar, você vai pagando isso há 30 anos e tudo mais. Então, eu estou te perguntando porque é uma dúvida que vem muito no nosso inbox aqui, ah, eu tenho um FIES, eu estou preocupado se eu vou conseguir pagar meu FIES de 600 mil reais, hoje, talvez um FIES está nisso, o aluno está ali no seu quinto ano, pagando a faculdade de 10 mil, preocupado se ele vai conseguir ganhar 20 para pagar o financiamento de 600. Então, acho que esse é o pior cenário, entre aspas, que mais preocupa o pessoal, porque ele vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro, mas ele sabe que ele está devendo, e ele está preocupado com a residência, que ele vai ter que ter um dinheirinho, então, assim, a cabeça começa a fazer umas contas e o aluno fica preocupado, sem contar a pressão externa, né? Às vezes, aquele familiar que fala que vai aposentar por causa que o filho virou médico, aquelas piadinhas que rolam muito entre nós. Então, assim, como que você resolveria esse problema? Um financiamento caro numa faculdade que está cara, um aluno que quer fazer residência, o FIES está aí, o mercado está inflando, vamos lá, se vira nos 30. Vamos lá, cara. Assim, não tem, obviamente, que não existe uma solução única, né? Cada caso é um caso, cada realidade é diferente, né? Então, assim, existem inúmeros cenários, né? Mas vamos considerar o pior cenário, igual você falou, e que eventualmente esse cara não tenha nenhum tipo de possibilidade de ter um apoio familiar, de repente, durante a residência e tudo mais. Bom, o FIES, em alguns modelos, né? Tem que ter alguns, na verdade. É, ele permite que você congele a dívida durante o período que está fazendo a residência e isso também depende da residência. Então, é algo que, se for, de repente, se for fazer uma residência que existe essa possibilidade de congelar o FIES, eu recomendaria isso. É uma das poucas situações em que eu falo que vale a pena você esperar para pagar a dívida depois, já que você vai estar com ela congelada, né? Então, é para você poder fazer a sua residência. É, se encontrar que a residência é o grande potencializador de pagar mais rápido essa dívida. Exato, exatamente. Então, vamos lá. Segundo cenário, vamos dizer que você tem o FIES, mas não tem essa possibilidade de congelar. Você vai ter que formar e você vai ter que começar a pagar, né? Toda dívida, quando eu falo de dívida, eu sempre deixo muito claro, lá no Finanças Dominadas e tal, a gente deixa muito claro isso, que a dívida, ela é um... algo que vai destruir teu patrimônio, porque você está pagando juros ao invés de receber juros, né? Que o que você quer quando você investe, você quer receber juros, você quer que seu dinheiro dê plantão por você, você quer que ele traga mais dinheiro para você. Quando você tem dívida, quando você tem financiamento, é o contrário, você está pagando um item que custa X, mas está pagando 2X, né? Por causa dos juros no decorrer do tempo. Então, eu sempre falo, pô, você tem dívida aqui, tu mais rápido possível. Bom, nesse caso, da questão do FIES, então, uma, congela se você puder. Não posso congelar? O que eu te recomendaria? Trabalha, ali, um ano, dois, três, que seja, para você, só que assim, com o nível de vida ali embaixo, vai pagando a parcela, que é a parcela que você tem que pagar do FIES ali, não se preocupe em, ah não, vou me preocupar agora de quitar os 600 mil. Você não vai conseguir quitar os 600 mil em um ano, dois anos, assim, é muito difícil, pelo menos, né? Tipo, de você conseguir fazer isso. Pode acontecer? Pode, mas assim, pô, não é a realidade. Não é a realidade, né? Assim, você juntar uma grana dessa em um ano, dois, não é algo que a gente possa dizer para você que seria muito simples. Então, o que eu recomendaria? Você pagar a sua parcela normal ali do FIES, você levar uma vida, cara, na estica, trabalhar bastante ali esses anos, tá bom? Concilia com a preparação para a residência e tal. Para quê? Para você ter uma reserva para a hora que você passar na residência, você consiga com essa reserva continuar pagando a sua parcela do FIES durante a residência. Aí você vai ganhar a bolsa, aí você vai fazer um plantãozinho ou outro por fora. Lembrando que congela, né? Exato. É, eu estou dizendo assim, quando você... Ah, não pode. Isso, no caso que você não consiga congelar a dívida. Se conseguir congelar, maravilha. Congela e boa. Não consigo congelar. Então, cara, dá um gás ali um, dois, três anos junto a uma reserva para que você tenha essa grana durante a residência para não atrasar a sua parcela do FIES. Vai pagando, vai ganhando a sua bolsa de residência, dá um plantãozinho, um aqui, outro ali para poder se manter. Cara, você vai... Ah, Michael, mas é muito difícil. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Mas, Michael, como é que eu vou fazer? São dois anos só para pagar uma dívida. Ah, meu Deus. Entendeu? Então... O que você falaria para um aluno desse que está reclamando de ter a possibilidade de quitar uma dívida em três anos que possibilitou ele formar em medicina uma dívida quase milionária? Não, assim, isso, de novo, quando eu falei dos dois anos, três anos, se for para quitar, se for uma dívida muito grande, existe a possibilidade, mas é mais difícil. Nesse caso, eu acho que assim, só que o cara vai ter, ele não vai conseguir se ele for fazer nesse esquema para quitar de uma vez antes de fazer a residência, eu acho que ele não vai conseguir estudar para a residência. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, a ideia seria qual? Então, ele juntar uma grana para ir pagando a parcela durante a residência. Cara, terminou a residência, ele vai ter que levar na estica, vai ter que ser... Terminou a residência, cara, beleza, aí você está potencializado, você é especialista, você vai conseguir ganhar mais. Aí, seu foco vai ser em trabalhar, ganhar dinheiro, e aí sim, você vai adiantando essa dívida e quito mais rápido que puder. Primeiro, ah, mas o juro é baixo, não vale a pena. Teve gente que falou que o juro é baixo e não vale a pena quando pagava 10% ao ano, né? E aí, depois Selic foi caindo, chegou a 2%. Imagina a cara desse cara quando a Selic estava em 2%, a dívida dele era 10% ao ano. É. Cinco vezes mais. Então, cara, Brasil, dívida de longo prazo é bomba relógio. E pode mudar a regra a qualquer hora e pode enfiar... Ah, mas não pode mudar a regra, está no contrato. Sim, cara, faz anos que a legislação fala que dividendo de ação no Brasil é isento de imposto. É isento, vai mudar. Porra, mas vai mudar. Não vai mais ser isento. Tomara que não mude. É, mas vai mudar. E aí, aquela história. Então, cara, a galera ainda vive nessa ilusão de que no Brasil você pode confiar no governo, você pode confiar nas regras, você pode confiar nas leis. É muita ingenuidade. É. É muita ingenuidade você achar que você pode ter uma dívida para 20 anos e que nada vai acontecer, nada vai mudar. Tem exemplos clássicos, você procurar no Google você vai ver gente que tinha financiamento imobiliário de longo prazo e pagou o financiamento inteiro. Quando chegou no final tinha uma regrinha lá no meio que mudou que o cara devia mais um tantão lá. Sim. E aí, todo mundo revoltado e vai fazer passeata. Ah, injusto. Sim, o mundo é injusto, mas você foi trouxa, porra. E aí, então, assim, cara, você não pode ser trouxa de deixar uma dívida rolando, né? Então, o que você vai fazer? Terminou a especialidade, paga essa dívida. Esquece. Ah, mas eu vou investir no mercado e vai me dar mais dinheiro. Para de achar isso, cara. A galera também está, assim, está muito iludida porque muita gente começou a investir de 2018, 20 para cá. Onde a bolsa só aumentou, né? Cara, a bolsa só sobe. O cara acha que é assim que funciona. E não é assim que funciona. Então, para de ser iludido. Estamos vivendo isso um pouquinho agora, né? Exato, exato. E aí, então, cara, então, assim, você vai fazer exatamente isso. Aí, se o cara falar para mim, ah, Michael, mas você está falando uma coisa que é muito difícil. Porque daí eu vou ter que trabalhar, fazer residência, aí vou ter que fazer residência. durante a residência eu vou ter que ficar na Pindaíba. Então, deixa eu te contar a minha história. Eu fui fazer residência, eu tinha dois filhos, eu pagava duas pensões alimentícias, eu era casado, né? E a minha esposa, na época, não tinha emprego. Qualquer um falaria, ah, não vou fazer residência, não dá, eu tenho que trabalhar para... Eu falei, não, cara, eu vou fazer e eu vou me lascar e é o meu sonho, eu vou fazer acontecer. Cara, eu dormia mais fora de casa do que em casa, eu fazia muito plantão para poder pagar as contas, vivia no cheque especial, estava ferrado, mas, cara, eu consegui terminar minhas duas residências e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em alguns momentos da vida, se você quer resultados melhores, você vai ter que desequilibrar. Naquele momento, eu precisei desequilibrar, e valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Você está com 40 anos e está beleza, cara. Pois é, exato. Poderia estar, por exemplo, com os mesmos filhos, os anos iam ter passado de qualquer jeito, os anos de passado não fez residência e reclamando. Eu não ia estar aqui hoje, segunda-feira, exatamente, eu ia estar reclamando que está difícil, que a vida está complicada e tal. Que medicina não vale a pena. Exato. Então, vale, vale sim fazer sacrifício. E uma coisa que eu vou falar, assim, fazer muito plantão me tornou um pior residente? Não, de forma alguma. Por quê? Nos dois primeiros anos foi principalmente, porque daí no outro ano, nos dois anos de Nefro, aí minha esposa conseguiu um emprego, aí a bolsa da Nefro era um pouquinho melhor, então, a gente deu uma equilibrada, deu aquela aliviada. Mas nos dois primeiros anos de clínica, foi que onde eu tive que ralar muito, eu pegava plantões em hospitais mais tranquilos e eu aproveitava aquele plantão tranquilo, que às vezes chegava lá e você ficava a noite inteira, quase não aparecia paciente, era um hospital privado, e eu usava aquele plantão tranquilo para estudar. Então, às vezes, eu estudava mais do que o cara que estava em casa de bobeira, às vezes jogando Playstation. Então, cara, não, não vai te tornar um residente pior e se for necessário, você vai ter que fazer algum sacrifício. O problema, meu pai sempre me falava o seguinte, você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. E hoje em dia, é o que a galera quer. A galera quer um omelete sem quebrar o ovo. O cara não quer fazer quatro anos de residência, ele quer fazer um ano de pós-final de semana e ter o mesmo benefício e ser o especialista. Acho que é um pouco da ansiedade, né, Maipa? A gente já comentou disso um pouquinho no início. Ansiedade. Porque a ansiedade, o pessoal vê, assim, esse negócio que você comentou do seu pai, até te cortei aqui porque o raciocínio veio. Eu vejo muito no inbox da Lenda Medicina. Ai, mas eu vou formar e eu tenho um financiamento de 500 mil e meu pai falou que eu que vou ter que pagar. Ah, não diga. Aí eu falo, ah, mas aí você tá querendo o quê? Seu pai já te possibilitou desde entrar na faculdade a subsistência pra você passar na faculdade. Aí ele assume mais seis anos pra manter um cara acima dos 18 anos dentro de casa sem, enfim, colocar nada ali. E eu fui um desses também, viu, gente? Meus pais me bancaram até eu me formar. E aí você forma como médico uma das profissões que mais remunera no Brasil e quer que sua família ainda pague aquela dívida pra você tá desequilibrado. É o que o Michael falou. Você tá querendo o omelete mais gostoso do mundo sem ter que quebrar um ou dois ovos ali, né? Então, acho que falta um pouco disso. A gente tá vendo vários exemplos assim, né? Tipo, o cara na residência ainda quer que o pai fique bancando tudo. Sim, sim. Achando que é obrigação do pai. E isso não quer dizer que a família não possa ajudar. Por exemplo, o Bernardo, a gente conversou muito sobre isso e a gente tem criações diferentes, né? Então, assim, a família do Bernardo tinha mais condições, ele é filho único. A minha família teria menos condições financeiras e eu tenho outro irmão. Então, quando eu fui pra residência, foi cenário diferente. E isso não define a pessoa. Ah, o cara que é mais sofrido, ele vai ser melhor. Não tem nada a ver. O cara que é que a família dá mais suporte, ele vai ser pior. Não tem nada a ver. E a família do Bernardo ajudou ele com aluguel durante a residência toda. porque na residência de cirurgia geral, assim, são 100 horas ou mais de plantão e não sobra muito tempo pra dar plantão. Então, os pais deles tinham essa condição e que bom por isso e bancaram o aluguel dele e com a bolsa de residência ele se mantinha no restante. Mas isso não fez do Bernardo um cara que não se mexe, né? Tanto que ele é um dos que criaram aqui com a gente o Lenda Medicina. Mas, assim, o que a gente não pode esperar, gente, é... Eu não sei, assim, por que na medicina a gente entra tanto com esse conto de fada na cabeça? É de que vai... Tá tudo pronto. É que basta fazer medicina e tá tudo certinho. Basta você se formar e o dinheiro vai chegar e você vai continuar trabalhando ali igual você acha que trabalha no internato. Vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico e vai viver a vida de Instagram. Isso não existe. Hoje, essa semana, uma aluna me perguntou ganhar 50 mil na medicina hoje é difícil? Eu falei... Aí eu falei assim, por que você quer 50 mil? Porque talvez tenha algum motivo, né? Não, porque eu tô me esforçando muito, trabalhando muito. Falei, é você e o Brasil médico inteiro, né? Pensei, mas não respondi assim, né? Falei, não, mas tá, mas por quê? Não, porque aqui, na minha cidade, é o seguinte, paga por 24 horas tantos mil. Então, se eu fizer 4 de 24 horas por semana, eu consigo quase 40 mil. Aí eu falei, sim, mas você já deu 4 de 24 por semana, toda semana, por três anos? Não existe, você não vive, você não aguenta. Então, assim, não sei o que que tá acontecendo, acho que esse podcast é legal pra alertar a galera disso. Tipo, gente, a medicina, ela vai pagar bem. Isso é um fato, ela vai pagar bem, comparado às outras profissões. Isso pode ser a grande catapulta pros seus sonhos, ou pode ser o final deles, pode ser o início de um grande pesadelo. Se você souber administrar essas emoções e esse ego de ser médico e não querer ficar se provando financeiramente pra ninguém, você consegue, isso eu tô falando pessoalmente falando, no raio de 5 anos, ter uma qualidade de vida com uma carga horária de trabalho que nem eu imaginava que eu ia ter. Isso pra mim é muito fera, porque hoje, como especialista, eu até fiz uns stories esses dias, eu consigo, por hora, ganhar o trípulo em hora trabalhada do que eu ganhava como generalista. Eu tenho 3 anos que eu terminei a residência. Então, assim, eu tô numa curva de aprendizado ainda, eu tenho muito a que ganhar. A minha clínica, ela tá começando a dar o retorno agora, depois de tudo que a gente passou, enfim, eu acredito que em mais 3 anos, só a minha clínica, sem a minha presença, ela vai me dar o que eu ganho hoje presente. E isso eu vou ter 33 anos. Só começando, só começando. Ah, Vitor, você é muito precoce? Cara, não sou, eu me formei com 24, então talvez vocês foram mais velhos que eu. Mas assim, eu fui fazendo passo a passo bonitinho e graças à ajuda de várias pessoas que eu tive, eu não cometi grandes erros. Esse foi um ponto. Porque o erro, tem erro que você corrige em um mês. Tem erro que você demora 10 anos pra você corrigir. Exatamente. E aí é que tá. Ninguém aqui é perfeito, a minha vida não é um exemplo de ser seguida, a do Michael também não, mas a nossa ideia é passar pra vocês alguns modelos que vocês não podem cair porque depois vocês não vão ter nem como reclamar porque você foi avisado, entendeu? E esse de assumir um padrão de vida muito alto na medicina antes da hora, na minha opinião, não sei qual que é a sua, mas é a principal, faz a chacina de sucessos médicos, é isso aí. E você pode estragar a sua vida inteira por causa disso. Porque aí você se mete, cara, formou, o cara vai lá e financia um apartamento de um milhão. O cara se ferrou com a sua vida, você nem sabe se vai ficar nessa cidade, você nem sabe as oportunidades que vão aparecer, você já imobiliza um capital ali, é assim, é absurdo. Então assim, a questão é a seguinte, não tenham pressa, não tomem atalhos. Isso é um conselho que eu dou pra vocês. Por quê? Lembra do que eu falei pra vocês? Então que eu resolvi não fazer naquele hospital que não era o que eu queria, mais um ano estudando pra daí fazer o que eu queria. Perdeu um ano. Cara, melhor decisão da minha vida, não tive pressa. Não, cara, não tenha pressa então de chegar e já sair, comprando tudo que você vê pela frente. De, ah, não quero fazer residência, vou fazer uma pós de seis meses aqui, vou achar que sou especialista. Não tenha pressa com dinheiro, porque aí é outra coisa. Mercado financeiro, ele premia os pacientes. Exato. Então o cara que tem pressa, ele começa a arriscar o dinheiro, ele começa a se enfiar em situações de risco, porque ele quer multiplicar o dinheiro muito mais rápido. Bom, tem um exemplo de um aluno meu que ele perdeu 300 mil reais tentando ganhar mais dinheiro de forma mais rápida. Foi iludido, inclusive, por um agente autônomo que botou ele nessa roubada e, cara, tá aí. Tipo, ele falava pra mim com dor no coração, são 300 plantões, Michael. É um dinheiro que eu poderia ter ajudado meus pais, eu poderia ter viajado, eu poderia ter gastado, comprado algo bom pra mim. Não, eu perdi isso tentando ganhar mais dinheiro. Então, não tenham pressa, vão com calma. Eu sei que o mundo hoje tá muito fácil, cara, eu lembrei, sabe o que eu lembrei hoje, Vitão? Quando eu tinha 11 anos, eu morava em Brasília. 11? Sabia disso, não. É, moro em Brasília. Moro em Brasília. Aí eu em Brasília com 11 anos, eu tinha um amigo, Luiz Gustavo, um amigão meu, a gente tava jogando videogame e a gente entrou numa discussão sobre a música de um filme, aí vocês vão ver como eu sou velho, né? A gente tinha um filme chamado Gunis, que é um filme que passava na sessão da tarde filme de aventura, de molecada, a sessão da tarde. Cara, bem legal o filme, bem legal. Pô, você já viu o meme do Slot? Daquele cara com a cara toda torta, tem até figurinha e tal. Me manda depois, talvez eu vi. Eu vou te mandar, eu vou te dar esse desconto aí. Ele é um personagem dos Gunis, tá? Então vamos lá, Gunis é um filme muito famoso e tal. E aí o que que acontece? Nesse filme, aparece uma cantora na TV, na casa dos meninos lá, cantando, e era a Cyndi Lauper. E aí o meu amigo falou que era a Madonna, e eu falei que era a Cyndi Lauper. E a gente ficou discutindo, a gente apostou. Não lembro o que que era, mas a gente apostou lá alguma coisa. E cara, hoje, se a gente quisesse saber isso, pega o celular e digita, né? Quem é a cantora do Gunis? Ah, viu? Palhaço, era a Cyndi Lauper. Cara, não. A gente ficou uns três meses nessa discussão. Um dia, tava passando um documentário sobre a Cyndi Lauper na TV aberta. Eu catei a fita de VHS, coloquei no videocassete e gravei. E durante o documentário passava essa cena do filme Gunis. E aí o nome da música, inclusive, era Gunis ou alguma coisa. Cara, eu peguei a fita, levei na casa dele e a gente assistiu e ele admitiu que ele perdeu a aposta. Nossa! Três meses. Caramba, vi. Cara, aí o cara hoje ele pega o celular do bolso e ele descobre. Inimaginável isso. E não, para pra pensar, velho. Parece que eu tô falando da época das cavernas. Das cavernas, exatamente. E aí eu consigo entender um pouco da ansiedade da galera hoje de querer tudo na mão muito rápido. Porque, porra, hoje você tem... Tem na mão. Tem na mão. no bolso, né, cara? Então, mas cuidado que não vale pra tudo na vida, não. Pô, legal você falar isso, Maicon, porque eu não cheguei a ver a Cindy Lopes aí e o Gunis. Eu sou de 91, né? Sou de 91. Mas eu, por exemplo, eu não nasci com o celular na mão. Eu fui começar a ter celular legal, assim, smartphone. Foi um Galaxy Samsung S3, eu lembro, que eu me formei com ele. É a memória que eu tenho de um celular que era funcionalmente smart, assim, né? Que tinha foto, que tinha... rede social, postava as primeiras fotos no Instagram. E era muito ruim o negócio, assim. Pra época era legal, mas hoje, cara, deve ser obsoleto esse celular. Mas hoje o pessoal que tá com 18 anos na faculdade, que são 12 anos mais novos do que eu, eles já vêm com uma... com tudo muito mais acessível, né? Eu vou falar fácil, não, porque eles geram julgamento, mas é mais acessível, eles têm acesso a mais informações que a gente tinha. E é natural que isso gere mais ansiedade, porque informação colocada no momento errado não ajuda, atrapalha. Exato, exato. Atrapalha. É tipo... Eu já tava assistindo algum filme que você, por algum motivo, você viu uma cena lá da frente e aí você começa a assistir o filme, mas eu já sei o final, eu já sei onde vai dar. Perde a graça, perde o encanto do negócio. Sim. Então, às vezes, na medicina, a gente pode estar vivendo um pouco disso. Você entra na faculdade e aí já estão te falando que você vai ganhar muito. Cara, eu lembro que eu fui começar a falar de dinheiro na faculdade, no quinto pro sexto período, no quinto pro sexto ano, desculpa. Foi quando eu falei, e aí, mas como é que é o negócio? A gente ganha quanto no plantão? Como é que é isso? Porque antes eu não tinha essa ideia. Hoje, no primeiro período, tá lá quanto ganha o médico, quanto que ele trabalha. E tudo bem, você ter esse interesse, mas são seis anos que você vai ter que trabalhar sem ver essa grana ainda. Será que é a hora de você se preocupar com isso? Será que não é a hora de você pensar em outras coisas? Então, eu fico preocupado com isso aí. O que eu costumo falar pro pessoal é que eles estão esquecendo de focar naquilo que realmente eles têm controle, né? Porque daí o cara fica, ah, eu todo dia eu fico pensando nisso da saturação da medicina, se não vai ser igual o odonto, se não vai ser... Cara, você controla? Aí você não controla. O que você controla? O seu estudo, sua diferenciação, você pensar em ter uma formação melhor. É isso que você controla. Então, é isso que você tem que focar. E o pessoal realmente tá focando muito nas coisas, gastando energia nas coisas erradas, né? Digamos assim. E isso, cara, é uma coisa de louco você pensar que o cara já tá assim, tá no primeiro semestre e ele já tá com essas expectativas de ganho. E aí uma coisa que eu costumo falar também, e cara, eu acho que a gente, Vitão, viveu isso algumas vezes aí nesses anos que a gente se conheceu, de entender que você pensar num objetivo final não existe, né? Uma linha de chegada. E não é assim, não existe aquele negócio. Cara, quando eu chegar nisso aqui, eu vou ser feliz. Não é, cara, não existe. E assim, é cada conquista do dia a dia, é cada tropeço que você aprende durante esse caminho. E cara, eu vou te falar assim, você vai tendo conquistas cada vez maiores, e às vezes até parece que aquela conquista menor lá atrás, ela teve mais emoção do que a maior depois, porque você começa a se acostumar com aquilo. então para de achar que você vai chegar num ponto que esse é o ponto que vai te deixar feliz. Não existe isso daí, cara, não existe. E aí, quando você fala de grana, a gente tem inúmeros exemplos de caras que, pô, que tinham dinheiro demais, assim, grandes herdeiros, e que são pessoas infelizes, sem propósito, tipo, que, pô, que não conseguem achar uma razão pra viver. então toma cuidado que realmente não tem nada, nenhum ponto específico que é aquilo que vai te fazer feliz. É todo o conjunto de coisas que você constrói. É legal a gente caminhar pro final desse podcast aqui, entrando nesse assunto de depressa, ansiedade, e vamos com calma, porque esse negócio de quando terminar a minha faculdade, eu vou, aí vem a residência, e quando terminar a residência, eu vou, não, não, é quando eu fizer a minha subespecialidade, meu fellow, aí eu vou, não, quando eu tiver meu consultório particular, aí eu vou, e cara, entre o primeiro período da faculdade e o grande eu vou, às vezes são 15 anos, e você ficar adiando os seus sonhos, as suas vontades, tudo, enfim, por algo que talvez nem chegue, isso é um erro, né, no ponto de vista de vida mesmo, assim, eu hoje vivo muito mais do que eu vivia antes, porque aí eu tinha um pouco dessa coisa do quando eu terminar, e hoje eu sei que não precisa ser assim, a gente tem que viver hoje agora, mesmo que a residência seja difícil, puxado, cara, mas que saudade que eu tenho de algumas coisas que a residência me trouxe, de algumas vivências, entendeu, mas eu só ia, falei isso porque, quando eu comecei a aprender sobre dinheiro, eu comecei muito teórico, né, eu estudava as coisas, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas quando eu, aí, porque quando eu terminar a residência que eu vou ter dinheiro para ganhar, vou ganhar três vezes o que eu ganho hoje, aí eu vou começar, aí eu vou começar, e eu fui enrolando isso, e eu lembro um dia que eu tomei minha grande decisão de realmente começar a, não só a entender de investimentos, mas a, a praticar essa questão de investimento foi quando a gente estava conversando já, e o Michael foi meu grande professor nisso, foi quando eu estava dando um plantãozinho de ambulância, eu lembro até hoje, no CT do São Paulo, em Laicotia, um plantãozinho ali de seis horas, pagava, enfim, acho que era 500 reais, final de semana, tranquilão, era só de manhã, de tarde eu estava em casa, enfim, e eu lembro que eu tinha 134 reais, ou 139 reais, na conta lá, e eu fui, coloquei num CDB de liquidez diária lá para começar a reserva de emergência, eu brinquei com o Michael, falei, pô, esse dinheiro aqui eu nunca vou sacar, mas aí eu descobri que eles fazem isso automático depois para a gente, depois de um certo tempo, mas nada errado com isso. Depois de dois anos de vencimento. Mas assim, impressionante que, a partir do momento que eu comecei a criar a disciplina de todo mês, destinar uma porcentagem do meu salário para investimentos em geral, e eu sei, eu não sou o cara dos investimentos hoje, mas gente, eu vou te falar que eu saí do zero e eu consegui construir uma reserva tão legal que hoje eu falo que eu posso ficar parado de trabalhar como médico por mais de 20 meses que o dinheiro não acaba. Aí você fala, pô, mas então, Vitão, cara, eu não estou falando de uma quantidade milionária de dinheiro, eu não estou falando que eu sou o cara que mais junto, mas eu só adequei o meu padrão de vida ao meu ganho e cuidei desse dinheiro e esse dinheiro foi aumentando ali aos pouquinhos junto com o que eu colocava todo mês e aí no intervalo de um ano e meio o negócio deu muito certo. E aí você fala, pô, então você é o cara que... Deixa eu te falar um negócio, cara, que isso é uma das coisas mais libertadoras que existem. Libertadoras, Michael. E quando você fala de liberdade financeira, não é só, cara, o dia que eu não preciso, que assim, minha renda dos investimentos me sustenta e eu fico em casa sem fazer nada, postando o saco, não é isso. Mas tem cada passo e esse é um passo muito importante, cara, de você, cara, hoje eu sei que se eu quiser ficar parado, sem trabalhar, eu consigo ficar um tempão e tal. Eu fiz isso. cara, assim, tem muito médico de 60, 65, 70 anos que não consegue ficar parado um mês hoje. Um mês, se o cara não der plantão, ele não paga as contas, cara. Exato. E o que aconteceu nessa reviravolta toda, eu comecei a juntar dinheiro, a Maria passou na residência, a gente teve que se mudar de São Paulo para o interior de São Paulo e para mim foi ruim porque eu larguei o plantão que eu dava lá de pringa que era o extra do mês, o consultório, larguei os meus vínculos de São Paulo e vim para o interior onde eu não conhecia nada nem ninguém. E isso é recente e agora eu estou começando o consultório aqui, mas totalmente de boa, sem corda no pescoço. Ou seja, eu tenho meu consultório em Minas, tem minhas coisas lá que funcionam, tem tudo paralelo também, mas olha para você ver, gente, vamos tirar o dinheiro do cenário. O meu casamento, ele foi colocado em uma situação muito criteriosa, em cheque, onde a gente poderia ter tido uma grande briga se eu não tivesse uma reserva financeira de falar, não, Mariana, beleza, eu topo, vamos para o interior, enfim, vamos ganhar menos, vai diminuir a questão financeira, porém eu tenho uma reserva legal. Ou eu poderia falar, não dá, eu não consigo, eu tenho que pagar isso, você não me entende, a gente não é minha parceira, não era hora de você fazer a residência, agora a gente tem que ficar, enfim, poderia brigar ali, criar um cenário ruim e quem sabe, enfim, ter dado até errado esse negócio, mas a inteligência financeira me possibilitou dar esse passo que financeiramente não é inteligente, porém o dinheiro não é o que rege nossas vidas, mas eu estou muito bem resolvido com a minha decisão e a Mariana também, daqui a três anos ela termina a residência, a gente vai ter multiplicado o poder do nosso ganho por muito mais do que duas vezes e vai ser muito melhor ter aberto essa mão. E o que eu queria falar, o Thiago Reis, cara, falou comigo essa semana, a gente gravou e ele falou exatamente isso, eu estava falando sobre a importância da inteligência financeira que é uma coisa, não é um, ah, é algo secundário, não, não, é algo fundamental e olha o que você falou, foi uma coisa que ele comentou, ele falou, cara, a falta de inteligência financeira ela destrói relacionamentos, exatamente, ela destrói vidas, cara, ela acaba com, pô, com a saúde mental, com a saúde física do ser humano, se você não tiver organização financeira você está lascado. É, pensa, você, se você não tivesse organização financeira talvez você estaria atolado no plantão com dívida, e você tem filha pequena, e você não poderia participar igual você participa da vida delas que eu sei que você participou pra caramba, e daqui a pouco essa filha dá problema na vida e enfim, você não consegue acompanhar e aconselhar, aí, pô, você trocaria uma coisa pela outra? Ou até o casamento, ou saúde, enfim, a gente pode entrar em diversos assuntos. E o grande ponto é, eu não precisei de fazer seis anos de faculdade de economia pra aprender a cuidar do meu dinheiro, a gente faz seis anos de faculdade de medicina, três, quatro, cinco anos de residência, e cara, a gente não consegue dedicar algumas horas pra você conseguir aprender o conceito mínimo de cuidar do seu dinheiro, que vai, assim, te evitar, gente, dor de cabeça, nossa, eu não consigo nem dizer. E hoje, infelizmente, depois que você aprende, você não consegue desaprender, né? Então eu vejo alguns erros financeiros na vida de pessoas próximas, eu falo, cara, isso vai custar muito caro. Nem pelo dinheiro, mas assim, isso vai dar estresse, porque a conta não fecha e tudo mais. E um monte de coisas que a pessoa poderia ter poupado, ela, o companheiro dela, a família dela, todo mundo que está ao redor, por uma simples inteligência financeira, que hoje está facilmente disponível aí, tá? E quem tiver interesse, vou fazer mexendo o Michael aqui mesmo, com certeza. Ó, o Michael, quando a gente começou, não estava tão bem estruturado como é hoje, né? Hoje eu nem sei quantos alunos devem ter lá com o Michael, mas foi o cara que me ensinou de médico pra médico a como cuidar do meu dinheiro. E hoje tem, enfim, uma comunidade legal ali de alunos e médicos dentro do Finanças Dominadas, que é um curso que vai realmente, cara, te ajudar a não cair na grande maioria das bobeiras que o médico costuma cair. Eu sempre falo que se, às vezes, você não promete nada no seu curso em termos de dinheiro, você vai ganhar milhões aqui comigo, mas uma bobeira que você evita já paga 10, 15 vezes o curso do Michael, com certeza. a gente poderia citar várias outras aqui, né? E o Finanças Dominadas, cara, eu criei justamente com esse propósito, porque eu vi tanto erro, cara, na minha vida, eu vi tanta gente destruindo a vida financeira, né? Tipo, e aí isso trazendo todas essas consequências, igual a gente falou, em relacionamentos, em saúde, em tudo mais, que, cara, eu vi como uma missão, né? Isso de criar esse programa. E, cara, fala assim... Vou te falar, cara, ajuda muito, viu? Não, eu vou te falar uma coisa, cara, assim, tipo, eu já tive alguns momentos que eu ficava meio receoso de falar algumas coisas, mas hoje, assim, eu não tenho mais esse receio e eu falo, assim, com muita tranquilidade, dando minha cara a tapa aqui, colocando minha cara a meu nome aqui. Cara, hoje, o Finanças Dominadas é o melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil. Cara, não tem... Mas é legal você falar isso. Não, não, mas assim, eu não estou falando isso para... Ah, nossa, cara, eu estou te fazendo uma propaganda prometendo que você vai ganhar dinheiro fácil de forma alguma, não é nada disso. mas é um programa de médico para médico, ou seja, cara, eu vivo a realidade que o médico vive, eu estou nesse ambiente, eu passei por todos esses perrengues, eu sei todas as armadilhas que estão nesse caminho, eu consigo falar com essa linguagem que o cara entende, eu consigo transmitir aquilo que ele sente, aquilo que ele sabe, aquilo que ele entende, sem economiquês, né? Sim. Então, cara, eu posso... E aí o Finanças Dominadas, além de todos os módulos de aula, né, a gente tem um grupo no WhatsApp lá comigo, que a gente discute, troca ideia muito legal, uma troca muito rica de informações, a gente tem aula ao vivo com grandes nomes do mercado financeiro todo mês, a gente tem hoje, né, relatórios de ações por uma casa de research, pô, super recomendada, a gente tem hoje, além disso, carteira recomendada também, tudo bonitinho, com o CNPI e tal, tudo dentro da lei, tudo dentro da norma, então, cara, posso falar que, pra médico, o cara quer aprender de médico pra médico, não tem programa de inteligência financeira melhor no Brasil. Show de bola, Michael. E, não, eu sou suspeito, né, porque eu sou um dos parceiros aí do Finanças Dominadas, mas eu fui um dos primeiros alunos também, né, e eu falo, assim, ajuda muito, galera, você não tem ideia do quanto que... Eu tive que trabalhar essa questão do dinheiro comigo, porque eu não tive formação em educação financeira em casa, acho que uma grande maioria dos brasileiros não tem, e, por várias vezes, eu me vi fazendo coisas que meu pai e minha mãe falavam que eram erradas, mas, no final, eram certas. E, enfim, o Finanças me ajudou muito. E é legal que quando você tem uma questão financeira, Michael, é estruturada, você deve, enfim, perceber isso muito melhor, você consegue exercer a sua medicina da maneira que você acredita. Sem dúvida, cara. Porque sobra tempo, porque sobra energia, porque você está em um ambiente certo, você não fica vendendo a sua hora por qualquer trabalho, porque você não precisa disso, você não está sempre com a causa do pescoço. E uma coisa para mim que, assim, eu realmente, estudando muito, a gente estuda muito sobre mercado e tudo mais, mas eu gosto muito de ler a biografia de grandes investidores e tudo mais. E uma coisa muito interessante, que todo mundo que ficou bilionário, digamos assim, os caras mais ricos e tal, todo mundo ficou, a não ser quem seja herdeiro, estamos tirando esse pessoal, mas todo mundo ficou com negócios, resolvendo problemas, resolvendo dores e tal. E o que eu falo é o seguinte, e um dos, vamos dizer assim, um dos níveis de liberdade financeira, quando você cuida do seu dinheiro, mesmo sendo médico e tudo mais, é você, depois de um tempo, você ter esse tempo e essa disposição para criar outros negócios, para criar outras soluções, para, de repente, pensar em coisas diferentes e aquilo, eventualmente, pode te trazer até mais retorno do que a própria medicina assistencial te traz. Não, e eu falo isso, ah, termina, eu te cortei. Não, e eu te falo assim, e quando eu falo, por exemplo, que, ah, cara, pô, surgiu uma oportunidade, botei X, e cara, foi muito bom e deu certo, é um negócio que eu criei com um amigo, ah, a gente montou uma coisa aqui e tal, e aquilo foi muito bom, e tal. A maioria dos médicos que não tem inteligência financeira, não tem esse controle, ele não tem esse dinheiro para dar num negócio. Nem o tempo de participar, talvez. Nem o tempo de participar, de estar olhando, entendeu? E aí, cara, e aí ele fica, o que? Ele tá ali, hospital, hospital, plantão, plantão, pra pagar boleto. E sabe qual que é o negócio que o médico mais perde a oportunidade de entrar, na minha cabeça aqui, que eu tô vendo agora, no próprio consultório? Exato, exato. Porque assim, pra você criar um consultório particular, a gente brinca que o primeiro passo que você dá é um passo pra trás. Tem um passo de, enfim, fechar um turno da sua agenda só pro particular, esse particular não vai tá cheio, você vai ter que estudar algumas coisas, mas logo, logo, essa sementinha que você plantou, ela começa a crescer. E cara, você vai ver que dois pacientes, três pacientes no seu consultório pagam um plantão, você tá trocando 12 horas por três horas. E quando você começa a entender isso... Mas é o que você falou, se o cara tá, tipo, desorganizado, tá empatando as contas, sempre pagando dívidas, exato, ele não consegue largar aquele período pra ficar no consultório. E tem outras coisas muito piores, o cara vai começar o consultório, aí ele vem, investe 350 mil reais numa clínica, abre e não tem paciente. Ou seja, ele não teve inteligência financeira pra criar uma empresa. Pô, ele abriu a empresa, achou que ia chover, paciente, não, tem que começar pequenininho, aluga uma sala e tal, vai devagarinho, vai crescendo e tudo mais. Enfim, são essas pequenas coisas que aí eu falei, existem erros que você corrige por uma semana. Existem erros que você precisa de um ano, dois anos pra corrigir ou até mais. E geralmente os financeiros são os que mais tragam aí a nossa jornada na medicina, pensar que um carro pode correr cinco anos de patrimônio, dói o coração. É bizarro. Tem que ter, enfim, pra gente encerrar aqui. E sobre isso de carro, cara, uma coisa que, e isso foi um insight que eu tive bem recente até, que cara, assim, pensando comigo, é uma coisa, talvez você concorde, mas é algo que realmente eu senti, e pra mim hoje faz muito sentido. Pra mim hoje, saber que eu posso comprar uma Ferrari, sei lá, um Porsche, que eu posso comprar aquele negócio, mas que eu não quero e eu não preciso. Ferrari eu não posso não, não, mas um Porschezinho dava, viu? Então, cara, assim, você sabe o que é? Você pensa, cara, eu posso, mas eu não quero e eu não preciso. Cara, isso te dá uma sensação de liberdade tão grande, velho? Porque eu falo assim, cara, eu não preciso disso. Não, e seu carro é bom, porra, você não tá nem de uno, não. Não tô, não, não tô reclamando. Mas eu tô dizendo assim, cara, só que eu vejo muita gente, cara, que não tem reserva, que eu tenho, que não tem patrimônio, que tem carro, tipo, muito mais top lá e tá ali, cara, endividado, entendeu? Cara, eu não preciso disso e pra mim isso é muito libertador. E eu vou te falar o grande motivo que me fez entrar na sua ideia de finanças, isso agora, enfim, abre parêntese, pessoalmente falando, foi quando você começou a mostrar ali o seu conhecimento e até certos valores, você nunca abriu isso abertamente, mas deu pra entender na época, e eu falei, cara, o Michael tem quatro filhos. Se um cara que tem quatro filhos ele consegue juntar dinheiro, eu não tenho nenhum cachorro na época pra criar, eu não vou conseguir, foi justamente isso que eu falei, o cara tem todas as desculpas do mundo pra falar assim, mas, infelizmente, minha vida foi muito difícil, eu tive que assumir várias responsabilidades muito cedo, e um discurso que todo mundo fala, oh meu Deus, deixa eu te ajudar aqui. Não, eu falei, cara, realmente, enfim, aconteceu, bati no peito e resolvi, igual a laça. Exato. E eu falei, então eu vou começar, foi mais ou menos isso. E, enfim, não tem desculpa, tem que começar, é legal porque a disciplina, não só financeira, mas a disciplina como um todo é a grande chave pra liberdade, né? Sem dúvida. acho que podemos encerrar melhor esse podcast, essa frase de disciplina igual a liberdade, acho que é a melhor mensagem que a gente pode deixar no quesito financeiro, sem dúvida. E acalmar, né, Michael, pessoal, acho que deixa uma mensagem de calma aí, nós estamos em setembro, que é o setembro amarelo, acalmar o pessoal de que, gente, sem pressa, a medicina, ela não precisa acontecer plena até os 30, você não precisa estar super especializado com a sua clínica particular, ganhando bem com 30 anos. Quem disse que é assim, entendeu? Com 35 também não está tarde, com 40 também não está tarde, não existe a realização quando você chegar lá, você vai perceber que à medida que você vai caminhando, a graça, todo o prazer e a felicidade está no caminhar, está no que você vai construindo e com quem você constrói. Só de pensar assim, já vai tirar uma tonelada das suas costas, você vai começar a ver o dia, ver a semana muito mais colorida do que talvez você está vendo hoje, e você vai perceber que as soluções, elas nascem no dia a dia, elas não vão ser, não é tipo um videogame que você vai passar de fase e vai ter um chefão diferente. Não, isso é todo dia, você vai ter que ir se desenvolvendo e o grande divisor de águas da medicina não é o seu CRM, não é o seu RQE, não é o seu fellow, não é os seus títulos, não são os seus títulos, o português ficou massa aqui. O grande divisor da medicina é você se desenvolvendo como médico e sabendo usar todas as ferramentas que você tem na mão. Então, o Além da Medicina surgiu com esse intuito, de ajudar os colegas a exercer a medicina que eles sempre sonharam. E o podcast, a missão dele também aqui é trazer pessoas que nos inspiram. E o Michael, apesar de ser um dos caras do Além da Medicina desde o início, ele é um cara que nos inspira muito, né? Espero que seja recíproco também, mas... Com certeza. Estou brincando. Com certeza. E eu falei, pô, vamos fazer um podcast, Michael, para a gente passar esse conteúdo para a galera, porque são coisas que eu, com 30 anos, queria ter ouvido demais, com 18, especialmente com 24, que foi quando eu terminei a faculdade, e, graças a Deus, eu acho que foi por não ter grana que eu não fiz grana descagadas mesmo, sabe? Porque foi meio difícil o R1 ali, mas quando eu entrei no R3, R4, eu já comecei a ganhar um dinheirinho, mas eu já tinha uma certa noção e isso me freou de muita coisa. E sou, pô, sou grato a você, a todo o seu conhecimento que você me passou. Demais. Falo que, pô, financeiramente falando, nossa, mudou muito. Mudou muito. E, assim, eu tenho três anos que eu comecei essa brincadeira. Então, imagina com 10. Eu vou estar com 40. Eu vou estar surfando. E é exponencial, cara. Nada... É libertador, Michael. É libertador. Quando a gente fala de tempo, você tem que pensar juros compostos. O fator tempo é o que é exponencial. Então, cara, tenha paciência e pense em juros compostos de você mesmo, né? Porque se você está melhorando 1% cada dia, no final do ano, você, cara, melhorou... Putz, 300%. Uma coisa que eu, assim, falo muito, eu quero muito ter filho, né? E hoje eu sei, eu não vou garantir, né? A gente não tem essa bola de cristal, mas eu sei que eu e a Mari vamos ter tempo para cuidar da galera que está chegando aí. Porque eu estou me organizando para isso, entendeu? E a questão financeira que vai definir isso não é a minha especialidade. Porque, igual eu falei, a minha especialidade hoje, o que eu ganho, eu não ganho 10 vezes o que eu ganhava como generalista. Porém, como eu ganho, é muito fera, entendeu? E parte disso passa pela questão financeira. Mas é isso, Michael. Pô, brigadão aí pelo seu tempo nessa segunda-feira sua conturbada. Uma honra. Show. E vamos marcar outro papo aí, vamos pegar outro assunto legal também para trazer aqui para o pessoal. E para quem não se inscreveu ainda no nosso podcast, eu não sei por onde você está nos ouvindo ou assistindo, mas sempre abaixo aqui, ali do lado ou em cima, vai ter um botão de inscreva-se, de siga, de participe, de tamo junto. Espero que você curta o nosso podcast, que você acompanha nossos conteúdos, deixe aqui seu comentário ou se tiver qualquer dúvida e quiser mais informações, na descrição desse episódio tem tudo o que você precisa. Continua nos acompanhando ali no Além da Medicina, no arroba além.medicina no Instagram e no YouTube também. E o médico Michael também está sempre por aí nas suas redes sociais, né, Michael? Tamo junto, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês e não esquece de compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir isso aí também, viu? Isso é muito importante. Manda para o seu amigo da BM. Isso, da Mercedes. Porque, cara, é muito importante. A gente faz isso de coração mesmo e o nosso objetivo é impactar cada vez mais pessoas. A gente quer que mais pessoas escutem esse conteúdo, que saibam isso que a gente está falando porque, cara, pode fazer muita diferença na sua vida e como o Vitão falou, eu também queria ter ouvido isso lá atrás. Talvez teremos me poupado de muitas dores. Sem dúvida alguma. Manda para o seu amigo da BM aí que vai ser muito bom para ele. Valeu, gente? Isso aí. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.